Vou falar com ele que está de copão na mão. Copão na mão, famoso. Boquinha rosa. Boquinha rosa, daqui a Sniper. Famoso por quê? Por quê? Uai, Instagram, né, amigo? Vai só propaganda aí. Fala lá, JC, canalha, 037. Canalha? Canalha. Você é um canalhão de qual idade, assim? 15 anos. Virgem, no caso. Mas não tem problema nenhum, não. Vulgo canalhão. Vulgo canalhão, 037. Pode te amar no Instagram. O pegador. O pegador de novinha. Faz o seu... Tem que ter um som, né? Uf! Um som aí, sei lá. Uau, miau, qualquer coisa. Uau! O seu som. Tem que fazer um som do macho alfa, entendeu? Vai. Uh, uh! De novo, de novo, de novo. Uh, uh! É isso. O homem é canalhão mesmo. Canalhão, não tem jeito não, mano. O pai é conquistador de novinha, de coração, velho. Uh! Uh, uh!